O Banco de Sangues do município de Rolim de Moura faz uma convocação para doadores comparecerem até a unidade da FEMERON aqui na cidade. Qualquer tipagem sanguínea para poder repor os estoques. Aquelas pessoas com 16 anos e 17 anos que ainda não fizeram 18 anos, eles tem que vir acompanhados do pai ou da mãe ou do responsável por eles para poder liberá-los para fazer esse tipo de doação antes dos 18 anos. Mas todos eles são aceitos. Ontem, por exemplo, tinha um menino, digo menino, um rapaz de 16 anos que compareceu para doar sangue. Foi o último nosso doador que compareceu. Ele só tem 16 anos. A mãe também é doadora e trouxe o filho. Então o que a gente tem notado assim é essa mãe trazendo o filho. E o importante numa doação de sangue é eles já conhecerem, terem dentro de si essa cultura de doar sangue. Porque eu não sei se vocês sabem, apenas 2 ou 3% da população mundial doa sangue. E o que nós precisamos é muito mais de 10% de sangue para fazer as transfusões. Então nós temos que, para ser doador, tem entre 18 e 69 anos, estar de boas condições de saúde, não estar, por exemplo, a mulher não pode estar grávida nem amamentando, ela não pode estar doente com gripe, ela tem que, não pode ter doenças, por exemplo, como a hepatite, depois dos 12 anos, e doença de chagas, essas doenças. E nem ter comportamento de risco. O que é comportamento de risco? Múltiplos parceiros sem o uso de preservativo, sem o cuidado, sem a responsabilidade da relação sexual. Você não sabe com quem você transa, então você também não sabe a doença que você pode adquirir nessa ação insensata. O sangue doado auxilia muitas pessoas, por isso é de importância os doadores fazerem os procedimentos de maneira correta. Maria Conceição, que já fez 35 doações, diz que essa atitude salva vidas. Quando você doa sangue, você se sente como se você fosse um anjo. Aquela pessoa precisa de sangue, aquela pessoa recebe sangue, aquela pessoa é outra coisa. Ela ganha vida. Se vocês soubessem a quantidade de energia contida em 450 ml de sangue, faz toda a diferença na vida. A gente se inscreve no canal.